Eu não vou retroceder, qual foi? Tu quer que eu me rebaixe? Saudade é o caralho, tu vai ficar na vontade Tá carente? Tá sozinho? Quer me liga toda hora? Vou rir da tua cara sentando em outra piroca Tá fudido na minha mão agora? É outro que come Quem foi que mandou não fazer seu papel de homem? Quem foi que mandou não fazer seu papel de homem? Bateu saudade, mas que tristeza Vai bater punheta pensando na minha buceta Bateu saudade, mas que tristeza Vai bater punheta pensando na minha buceta O meu bom dia é foda, sabe muito bem o que pode, não pode Só uma coisa que eu vou te dizer, cê tá recalcada comigo, não pode Cê tá recalcada comigo, não pode Cê tá recalcada comigo, não pode Ela é de aba camuflada de santinha Ela é louca e pele de gata no estilo bonequinha Ela é muito malandra, deixa qualquer um louco Tem mais horas de foda que piloto tem de voo Caralho, é isso! Vai namora, bloco Vai namora, bloco Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro Bateu saudade, mas que tristeza Vai bater punheta pensando na minha buceta Eu não vou retroceder, qual foi? Tu quer que eu me rebate? Saudade é o caralho, tu vai ficar na vontade Tá carente, tá sozinho, quer me liga toda hora Corri da tua cara, sentando em outra piroca Tá fudido na minha mão agora, é outro que come Quem foi que mandou não fazer seu papel de homem? Quem foi que mandou não fazer seu papel de homem? Bateu saudade, mas que tristeza Vai bater punheta pensando na minha buceta Bateu saudade, mas que tristeza Vai bater punheta pensando na minha buceta O meu bom dia, fode, sabe muito bem o que fode, não pode O meu bom dia, fode, sabe muito bem o que fode, não pode Só uma coisa que eu vou te dizer Carrega alcada comigo, não pode Carrega alcada comigo, não pode Carrega alcada comigo, não pode Ela é de aba, camuflada, de santinha louca Aí o que é lindo, tá no estilo bonequinha Ela é muito malanda, deixa qualquer um louco Tem mais horas de foda, que piloto, tem de novo Carrega alcada, é isso Vai namora, bloco Vai namora, bloco Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro Vai namora, bloco Vai namora, bloco Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro Bateu saudade, mas que tristeza Vai bater punheta pensando na minha buceta Ah, 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 ah